O nosso assunto de hoje vai ser o Di Cavalcante. O Di Cavalcante, eu sou tiete do Di Cavalcante, né? Então eu já fiz, assim, várias exposições do Di. Ó, aqui, ó, essa foi a primeira exposição do Di que eu fiz no Centro Cultural Banco do Brasil, no centenário de nascimento dele. Aliás, a exposição foi no centenário de nascimento dele, em dois lugares, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e no Centro Cultural Banco do Brasil. Era uma exposição incrível. Depois eu fiz essa outra que se chama Di Cavalcante, um perfeito carioca e ela foi apresentada na Caixa Cultural do Rio. Depois eu fiz uma sobre as flores, Di Cavalcante, de flores e amores. E essa foi apresentada em São Paulo, na Bolsa de Valores. E depois a gente fez a mesma exposição em Vitória. Olha que obra maravilhosa, que é da Fundação Edson Queiroz. Agora, para a Galeria Almeida e Deio, a gente fez um livro. Um livro maravilhoso, que é um livro que se chama Di Cavalcante, Conquistador de Lirismos. É uma frase dele mesmo. O Di Cavalcante dizia uma frase incrível. Ele dizia assim, eu sou meu personagem. E ele era realmente um personagem dele mesmo. Porque ele era autodidata, ele era caricaturista, ilustrador, muralista, pintor. E, além de tudo, o Di Cavalcante escrevia muito bem. Ele escreveu dois livros. Um livro em 1955, que se chama Viagem de Minha Vida, que são as memórias dele. E escreveu também um outro, em 1964, que tem um título lindo. Reminiscências Líricas de um Perfeito Carioca. O Di era um homem apaixonado, um hedonista. Ele era tumultuado, irreverente. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito séria. E eu sou realmente apaixonada por ele. E, para conversar hoje sobre o Di, eu chamei uma outra pessoa, que também é apaixonada por ele, que é a Elisabeth de Cavalcante, a filha do Di. Eu vou chamar a Elisabeth aqui agora. Agora vem aquele momento, assim, que a gente fica aqui. Cadê a Elisabeth? Tô vendo um monte de gente aqui, menos a Elisabeth. Oba! Ela não está aqui ainda. Cadê ela? Cadê a Elisabeth? Cadê você? Não estou enxergando ela, não. Bom. Sempre tem aquele momento, né? Deixa eu ver aqui. É. Não estou vendo a Elisabeth. Aqui. Bom, vou esperar mais um pouquinho para ver se ela consegue entrar. Enquanto isso, eu vou contando para vocês um pouquinho a história do Di. Estou vendo aqui quando entrarem novas pessoas. É. Bom, eu vou começar mostrando aqui o primeiro slide do Di. Enquanto eu espero. Deixa eu ver se a Elisabeth chegou. Tem uma pessoa aqui, nova. Não. Ela ainda não entrou. Bom, então eu vou aqui conversando com vocês e vendo quando é que a Elisabeth vai conseguir aparecer aqui para mim. Aquele, sempre aquele momento estresse, né? Não. Não estou vendo ela por aqui. Aqui, ó. Achei, a Elisabeth. Ela vai entrar agora. Sabe que aquele momento... Yes! Yes! Sempre tem aquele momento de estresse, né? Que estresse! Sempre tem aquele estresse que a gente passa, né? Você sua frio, tá? Não entra, continuenta. Bem-vinda, Elisabeth. Obrigada. Bom, a gente vai começar a conversar aqui sobre a nossa paixão em comum, né? E aí, olha, o primeiro slide que eu escolhi aqui para mostrar para nós, ó. Olha aqui. Meu pai e minha mãe. Ah, os dois, que são maravilhosos, né? Então, aqui o Di pintando a sua mãe, que era uma mulher das mulheres mais bonitas que eu já vi. Uma coisa, assim, espetacular, né? Bom, então eu vou começar contando, Elisabeth, um pouquinho a história do Di, e aí você vai contando para mim tudo o que você quiser. Você pode me interromper à vontade, tá combinado? Ok. Tá bom? Então, é assim, ó. Vou passar para o próximo slide. Aqui. Aqui. Vamos lá, ó. Gente, olha, essa imagem é uma imagem incrível. É um retrato do Di Cavalcante, quando ele tinha apenas... Ele devia ter uns 17 anos. Ele faz uma dedicatória para esse retrato, em 1918. E ele é muito, muito novinho. Então, o Di, ele nasceu em 1897. E, na verdade, aí a gente ouve sempre todas as entrevistas, as pessoas falam assim. Ah, o nome do Di Cavalcante era Elisabeth, era Emiliano, Di Cavalcante, de Albuquerque e Melo. Mas ele não era, o nome dele não era esse, não, né? Não. Emiliano, Augusto, de Albuquerque e Melo. É, aí ele fez, assim, uma... Ele, o Di Cavalcante... Ele, na verdade, ele era descendente dos Cavalcantes. Só que não tinha no sobrenome dele. Mas ele achava bonito, então ele resolveu colocar, né? E o Di, ele tem uma história... A gente, na live passada, a gente falou um pouco sobre a problemática dos artistas que sempre tiveram que trabalhar para viver. E o Di foi um deles. O pai do Di morreu em 1914 e o Di já foi obrigado a trabalhar com essa idade tão jovem. E como ele era muito talentoso, ele começou a fazer caricaturas, não é, Elisabeth? Desde jovem. Eu acho... Não sei, não se sabe, porque essa primeira ilustração que ele fez, ou caricatura que ele fez, foi publicado, dizem, na Fonfon, mas até o dia de hoje eu não achei. Mas ele, antes de ser caricaturista, ele foi ilustrador, porque ele começou como desenhista, ilustrador, e depois passou para a vertente do caricaturismo. Mas antes, desenhista, ilustrador, certo? E ele era completamente autodidata. Ele fez uma aula ou outra com o Pulga Garcia, né? Mas ele era autodidata. O Pulga Garcia morava perto da casa dele em São Cristóvão e começou a ensinar ele um pouco de desenho, né? Inclusive, predisse que ele seria pintor. E o Pulga Garcia, como tudo na vida do meu pai tem que ser muito dramático, né? Se suicidou. E meu pai foi autodidata até mais ou menos quando ele foi... Estava em São Paulo, teve a Anitta Malfatti em 1917. Aí a Anitta Malfatti levou ele no Jorge Eupon e que ele teve umas poucas aulas ali com o Eupon. Mas não foi nada significativo. Ele sempre foi realmente um autodidata. Então, eu queria mostrar para vocês agora uma outra imagem aqui do Di Cavalcante. É nessa época que ele vem para São Paulo. Ele muda para São Paulo porque ele acha que São Paulo tem um mercado um pouco mais promissor. O Di é esse primeiro aqui, olha, que vocês estão vendo. Vou mostrar aqui com o meu dedinho. Um jovem, né? Eu fico imaginando ele e as redações de jornal naquela época, elas eram sensacionais, que tinham todos os intelectuais. E como você bem disse, ele ficou... Ele conheceu a Anitta Malfatti e ele foi... A Anitta diz que ele foi uma das pessoas que deu força para ela fazer a exposição de 1910. E o papai ficou uma fera com o Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato arrasou a Anitta, né? Mas não impediu depois dele ter parceria lá no estado de São Paulo. Inclusive, diz que o papai começou como revisor. Não, não foi, não. Foi como arquivista. Como arquivista. Selecionando as fichazinhas, arrumando depois que ele passou para revisor. Mas o Monteiro Lobato, ele ficou muito amigo depois do Monteiro Lobato. Inclusive, o Monteiro Lobato foi o editor dos Fantásticos da Meia Noite, que foi editado em 1919, né? E que, incrivelmente, é moderno, moderno realmente, contemporâneo, até o dia de hoje, que é maravilhoso. Ó, eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. Eu esqueci de falar para vocês uma coisa muito importante, que a Elisabeth, há 17 anos, ela faz uma pesquisa sobre a obra do Di Cavalcanti, que inclui não apenas o trabalho dele como artista plástico, mas ilustrador, caricaturista, os textos que ele escreveu. É uma trabalheira. Olha, aqui a gente tem uma imagem do Di como ilustrador, uma imagem que tem, assim, uma certa lembrança do Beardsley, né? Com esses pretos, assim. Aqui uma outra ilustração para a revista Guanabara, tá? E aqui mais uma outra, que ele fez os figurinos para o balé do Vila Lobos, porque é importantíssimo na história do Di Cavalcanti, que ele fica ao mesmo tempo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele faz essa dupla circulação, e isso vai ser fundamental para várias histórias do modernismo, né? Aí eu ia mostrar para vocês, olha, o que a Elisabeth falou, olha, os fantoches da meia-noite. Gente, olha que coisa absolutamente moderna isso. É o primeiro, assim, digamos, trabalho autoral, né? Do Di, que foi editado pelo Monteiro Lobo. Olha que beleza! Ele faz os fantoches. E eu queria, e esse livro, ele, na verdade, saiu meio inspirado nas andanças do Di com o João do Rio. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essas histórias do João do Rio. É assim, os jovens, né? No princípio do século, na década de 10, antes de 20, todo jovem tinha um sonho. É ser um editor, ter uma revista, ter um jornal. E eles saíram, primeiro esses jovens, principalmente os que se formaram em direito, saíam pela cidade exercendo um olhar crítico para depois ter o tal jornal e tal revistinha. Bom, quem foi o professor do Di Cavalcante nessas andanças? Nada menos que o João do Rio. Então, o papai conheceu tudo que você possa imaginar, né? Todos os bafons, ia tudo que era roda de samba, de cadomblé, de tudo, tudo. O Rio de Janeiro foi apresentado pelo João do Rio ao papai, inclusive o meu pai, ilustrou um livro dele, que eu aconselho todo mundo ler, leva uma horinha só para ler, que se chama O Bebê de Tarlatana Rosa, que é o máximo, o máximo, desfecho, imprevisível. E, assim, o João do Rio, eu acho que teve uma influência muito grande no meu pai, porque esse papai tinha um olhar crítico, né? Ele pegava, comia, depois digeria aquilo dentro do olhar dele, né? Completamente transmutado. Então, eu acho que o João... É pessoal, né? Ele fazia tudo... Pessoal, completamente pessoal. E, assim, por ser muito carioca, ele jamais era enfadonho. Então, às vezes, ele falava um discurso, tinha um discurso muito sério, político ou social, mas, quando ele via que o outro já estava começando a querer dar aquela dormidinha, né? Ele vinha assim, dava aquela virada, aí todo mundo caía na gargalhada, porque ele era único mesmo. Mas é maravilhoso. Eu sou suspeita de falar, né? Não posso falar. Claro. Com razão, né? Ó, aí, continuando a nossa história, porque a história do dia é muito longa e comprida. Para quem não conhece o João do Rio, o João do Rio escreveu crônicas maravilhosas sobre o Rio de Janeiro. É um personagem interessantíssimo, né? Aí, o Dita, em São Paulo, ele começa a articular com todo o pessoal. Ele conhece o Oswaldo de Andrade, conhece o Mário de Andrade, conhece todo mundo. E aí, ele é, na verdade, a pessoa que inventa a história de fazer a Semana de Arte Moderna. Então, ele vai, ele fala que ele queria uma semana de escândalos, né? A cara dele, né? Os escândalos ocorreram, mas não foi bem como ele queria. Eu vou pedir um minutinho para vocês, que eu vou acender uma luz aqui, que eu estou ficando muito no escuro. Nossa. Pronto. Melhorou. É porque aqui resolveu fazer um, escurecer o dia. Bom, aí, ó, eu vou mostrar para vocês agora, na sequência aqui, olha, uma coisa incrível. Vamos ver aqui, espera aí. Aqui a gente tem que fazer toda uma... Olha, gente, aqui, ó, o cartaz da Semana de Arte Moderna, que foi feito pelo Di Cavalcante e a capa do catálogo, que também foi feita pelo Di. Então, o Di, ele trabalhou ativamente na Semana de Arte Moderna e ele não só trabalhou ativamente desenhando, como também ele trabalhou trazendo pessoas, né? Foi ele que convenceu o Graça Aranha, né, a ser, digamos, o avalista, né, assim, intelectual, digamos, da Semana de Arte Moderna, né? E alguém aqui está falando do livro Bebê de Tartalana Rosa. Foi esse mesmo que a Elizabeth... É maravilhoso, maravilhoso. Agora, assim, o Graça Aranha, ele, de uma certa forma, ele foi aceito pela áurea dele, né? Porque os modernistas não gostavam do Graça Aranha, achavam ele uma coisa já depassada, totalmente depassada. E o Graça Aranha, aquele lorde, achavam horrível aqueles pintores que tinham aqui no Brasil de então, né? Inclusive, o papai é muito sarcástico, né? Falavam que era um pintor das panelas de cobre, né? Então, não podia, tinha que mudar. E o papai, nessa época, ele já ficou conhecendo um pouco da pintura francesa. Lá no Elpons, ele ficou conhecendo. Mas as reproduções eram muito ruins. Porque não existiam... Desculpa te interromper, Elizabeth, eu vou mostrar para vocês um trabalho dessa época, gente. Olha que lindo. Que o Mário de Andrade chamava ele de um menestrel dos tons velados. aqui se sabe que exige toda uma adaptação aqui sempre, né? Olha que lindo esse trabalho que é essa Pierretti. Bom, aí vamos terminar de contar a história da semana de 22. Aí ele ficou desapontadíssimo, né? Não, não. Aí ele, papai, serviu como articulador. O que foi articulador? É porque ele tinha um grupo de São Paulo e ele do Rio de Janeiro tinha um grupo do Rio de Janeiro que ele convenceu a esses jovens a virem para São Paulo. Entre eles, o Vila Lobos, que o Vila Lobos foi quase que amigo de infância dele. Porque eles moravam na mesma rua de Idno, em São Cristóvão. Então, o pessoal daqui do Rio de Janeiro foi até São Paulo e quem fez esse convencimento foi o de Cavalcante. Aliás, foi o Paulo Prado que convenceu o Graça Aranha de usar, entre aspas, o de Cavalcante para fazer esse tipo de serviço. Ali tinha toda uma conjugação de acontecimentos e a semana foi, aconteceu, mas a semana não aconteceu exatamente como o de Cavalcante queria. Ele queria uma semana menos assim, bandeira branca. É, que sacudisse todos do marasmo das artes plásticas que tinham aqui no Brasil. Ele queria revolucionar, sacudir. Tanto que quando a semana terminou, o papai ficou extremamente deprimido e ele fez uma de Rambô vou fugir, vou fugir daqui. E foi quando ele foi para Paris pela primeira vez. E aí estava todo mundo em Paris, tinha todo mundo ido para Paris, a Anitta Malfatti, todo mundo estava lá. Aqui a gente tem um, vou mostrar para vocês, olha que bonitinho, olha. esse retrato é um retrato dele com uma dedicatória para a Anitta Malfatti. Aí diz assim, minha querida amiga, e aí ele pontua os momentos, ele fala assim, São Paulo, 1917, Paris, 1923, Rio, 1929. então ele marca assim os momentos que foram importantes na vida dele e da Anitta, que era uma pessoa muito querida que ela queria muito bem Aldir Cavalcanti. Bom, aí ele vai para Paris e aí Paris, ele volta de Paris, então ele quando ele está em Paris, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, ele na verdade, quando ele vai para Paris, ele vai como correspondente do jornal Correio da Manhã e eu tenho, dizem sempre que ele viajou para a Itália, que ele conheceu a obra do Tiziano, do Michelangelo, do Da Vinci e que ele conheceu e entrevistou o Picasso, o Leger, o Sartre. E nessas suas andas você encontrou alguma dessas entrevistas? Olha só, eu tenho todas essas entrevistas, são 25, que foram publicadas, foram publicadas no Correio da Manhã, eu consegui levantá-las todas, não é? E elas começam a serem publicadas em 23 e vão até agosto de 25. Em função disso, muitas coisas que os biógrafos falam estão erradas. E só que eu vou provar isso que não é bem assim, não. e o papai foi para Paris porque ele era amigo do Odilo Costa, filho, e o Odilo Costa, filho, falou com o Bitecu, aí o Bitecu pegou para, enfim, conseguiu esse trabalho de correspondente, ele não foi como pintor, ele foi como escritor de correspondente no Correio da Manhã. E aí teve um problema tremendo porque em 24 o Correio da Manhã foi fechado por suas simpatias pelos tenentistas e o papai ficou em Paris sem nada, absolutamente nada. Em francês fala sans-an-sul, vazio. Ele ficou várias vezes na vida dele. Sem nada, absolutamente sem nada. Ele, inclusive, trabalhou como pintor de cartazes. Eu não sei se ele foi sindicalizado em São Deni ou não, isso é uma coisa que eu vou depois pesquisar, mas assim, foi muito complicado porque você, no livro seu, reproduziu o que o papai falou. Eu era como, não, é o papai que falou, eu era como minha mãe, romântica e perdulária ao extremo. E ele é assim. Então, ele sempre foi. todo o dinheiro, ele não tinha dinheiro, quando ele ganhava, ele gastava tudo. Não, quando ele ganhava, eu já tinha gastado. É diferente, não é isso? Muito diferente. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa aqui, uma frase que o Di dizia quando, dessa volta dele de Paris, ele diz o seguinte, Paris pôs uma marca na minha inteligência. Foi como criar em mim uma nova natureza. E o meu amor à Europa transformou o meu amor à vida em amor a tudo que é civilizado. e como civilizado comecei a conhecer a minha terra. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. E ele realmente volta e vai começar a pintar o Brasil. Eu vou mostrar mais um trabalho aqui para vocês. Aqui, antes, eu vou mostrar um retrato da Maria, que foi a primeira mulher do Di Cavalcante, que era a prima dele. Eu nunca consegui saber nada sobre a Maria. Só conheço esse retrato. Bom, a Maria era filha de um primo e irmão do pai do meu pai. E ela já tinha tido um relacionamento e a dona Rosária, mãe do meu pai, estava desesperada com as esbórdias do meu pai. As coisas que o meu pai fazia. Não era possível. Então, ela resolveu convencer o filho de casar com a prima dele. Eles casaram. Ela chegou a ir a Paris com o meu pai. Coitada, ela deve ter passado poucas e boas. Porque ela, inclusive, quando o papai perdeu o emprego lá no Correio da Manhã, ela começou a costurar para fora. e também eu ganhei um caderno do meu sogro que tinha todo desenhado o caderno e com textos do meu pai. Eu reconheço quando o papai escreve. Agora eu reconheço. só que a letra não era dele. A letra era da Maria. Entende? além de ser costureira, era a secretária dele. Bom, coitada, voltaram para o Rio de Janeiro em 25, se separaram e o papai foi morar no Meia com uma zinzinha, não deu certo e foi para São Paulo para se trabalhar no diário de notícias onde ele ficou um tempo, aí ficou muito tempo em São Paulo. Ele acha que ele só voltou para o Rio de Janeiro na década de 30, de 30, mas nesse período ele ficou uns 6, 7 anos em São Paulo, direto. Ó, isso é bom a gente ir aprendendo, né? Dessa volta, eu quero mostrar alguns trabalhos para vocês dessa volta dele para... Olha que beleza, gente, esse trabalho. A gente ensaia, ensaia, ensaia a altura, mas olha que maravilha que é esse trabalho. Olha que beleza. Ele vai começar a pintar realmente o Rio de Janeiro, quer dizer, o samba, tudo, né? Olha esse outro, que lindo, trabalho. Olha que beleza. Esse trabalho, ele tem uma história engraçadíssima, que ele tem esse corte aqui, porque ele foi feito para colocar embaixo de uma janela, de uma escada. Então, eu cheguei a ver ele colocado nessa escada, tá? Quando eu... Esse trabalho, a primeira vez que esse trabalho foi mostrado, ele foi apresentado na exposição do centenário do Di Cavalcante e eu tirei ele de baixo da escada. Agora eu quero mostrar uma outra obra que é essa maravilhosa que, infelizmente, a gente perdeu, né? Queria que a Elisabeth falasse um pouquinho dessa experiência horrível. Isso é uma coisa muito triste, é muito triste, mas eu não quero falar de tristeza, não. Vou falar de uma curiosidade. Curiosidade, né? Para quem não sabe, essa obra, o samba... Foi destruída em um incêndio, era do Marchand a Jamboguit, teve um incêndio e só sobraram, pelo que me disseram, os sapatinhos da figura central. Bom, por que o samba? Por que o samba? Porque o Di Cavalcante, ele foi uma das testemunhas do nascimento do samba. O Di Cavalcante frequentava a casa terreiro da tia Ciata. E ele se tornou amigo ali do senhor, do tonga, do pixinguinha. E o samba estava assim, extremamente enraizado no meu pai, que ele achava fabuloso o negro. E também tinha uma coisa que o papai conhecia bastante, o negro, porque a tia dele, a dona Bibi, casou com ninguém mais do que o José do Patrocínio. E o José do Patrocínio teve um filho que foi primo e irmão do meu pai e também padrinho do meu pai, uma pessoa muito louca que escreveu dois livros e que eu recomendo ler, que as pessoas vão ficar atônicas. então ele conhecia muito a amiguitude e adorava samba e imagina, noitadas na lapra é regada de quê? Chorinho e samba, não é outra coisa. Gente, olha aí esse trabalho, esses dois trabalhos que eu estou mostrando, que coisa incrível, porque um é uma ilustração e depois o outro é um óleo, porque o Di Cavalcanti ele se retroalimentava, a ilustração alimentava a pintura e a pintura alimentava a ilustração, não é verdade? Sim. Aqui um outro trabalho, eu vou passar rapidamente essa fase, olha que beleza, e ele sempre pegando assim o povo brasileiro, eu acho que o Di Cavalcanti foi o artista que começou a falar do Brasil muito antes dos modernistas, vamos dizer, intelectualizarem essa ideia, olha que lindo esse outro, que é uma origem dos painéis do Teatro João Caetano que ele fez em 1929, olha que beleza. Ó, Denise, isso tem um porquê, não é? Porque o papai, como ele frequentava muito a casa do Paulo Prado, o Paulo Prado tinha sempre o Capistrano de Abreu lá e eles conversavam muito sobre o Brasil na casa do Paulo Prado, então o sentido, o sentimento de brasilidade veio no Di Cavalcanti muito antes do que no Mário de Andrade. Ah, com certeza. fora que, assim, o Di, ele realmente, ele traz o povo, o que eu sinto, olha, essa fase do Di que vai, assim, de que quando ele volta de Paris e ele faz uma produção extensa, olha esse outro trabalho que beleza, e tem uma, além dele fazer o Carnaval, o Brasil, essa parte mais folclórica, mesmo as pessoas, assim, do povo, ele retrata o povo brasileiro, olha que coisa linda essa menina. E a gente tem esse outro trabalho que é a nossa Demoiselle da Avignon, né? O Picasso tem lá Demoiselle da Avignon e a gente tem essas mulheres de Guaratinguetá que são uma beleza, né? que mostra toda essa cara do povo brasileiro, né? Olha que composição que tem esse trabalho, olha as cores, a sapiência das cores que ele coloca, que ele equilibra. Bom, eu acho um trabalho, assim, glorioso, né? Olha, aqui vou mostrar um outro trabalho também desse período, já uma paisagem, né? Bom, o dia fazia tudo bem, as pessoas, a paisagem, alguém me perguntou aqui das flores, a Tarsilinha aqui está nos assistindo, oba, oi! Depois a gente vai fazer uma, vou fazer uma hora, a gente vai fazer com a Tarsilinha sobre a Tarsila. Mas o dia aqui, olha que beleza, ele faz um morro, né? Olha, olha que incrível, e ele pinta as flores, as flores do dia são também inacreditáveis e foram um tema de uma exposição, né? Olha aqui, agora a gente já está entrando aqui nos anos 30, olha que beleza esse trabalho, esse trabalho, ele participou do Salão de 1931, o famoso Salão Revolucionário, né? e o Di era o mais revolucionário de todos os revolucionários, né? Eu acho, né? Voltei aqui. Ah, e as mulheres, eu vou mostrar mais uma, outra mulher dele aqui, olha, olha que coisa incrível esse trabalho, porque é um trabalho, assim, ele mostra, sabe, o povo, o Brasil, olha que mulher, né? Esse trabalho é um trabalho dos museus Castro Maia, aquela obra que eu mostrei anteriormente, que eu chamei das Nemoiselles da Avion, é do Museu de Arte de São Paulo, são quase todas as obras que eu estou mostrando aqui e são obras de que estão em museus, né? E aqui a gente chegou nos anos 30, a gente não pode, daria para a gente fazer uma live sobre cada período, mas a gente quer passar tudo, então tem que ser um pouquinho mais rápido. Olha, aqui, nos anos 30, o Di começa a ser perseguido politicamente, e aí ele faz um álbum que se chama A Realidade Brasileira, essa é uma das ilustrações, está escrito no embaixo aqui, a questão social continua um caso de polícia, infelizmente o álbum do Di é absolutamente atual, né? Tudo que ele falava está acontecendo até hoje, né? Infelizmente ele tinha essa percepção, né? De ver os problemas do Brasil e continuar reproduzindo eles pela eternidade, né? Que eles continuam todos aí, né? Agora, aqui, eu vou contar uma segunda coisa da vida dele, que ele vai e casa com a Noêmia Mourão, aqui a gente tem um retrato dele com a Noêmia, e aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre sobre a Noêmia. É, assim, os anos 30, eu acredito que são os anos que o papai mais atuou politicamente, tendo sido preso três vezes. Em 32, é o mesmo, na mesma época que ele fez realidade brasileira, ele conheceu a Noêmia, ela pediu para que ele desse faça umas aulas para ela, papai nunca teve aluno, tem gente que diz que o Di Cavalcante foi professor, mentira, nunca foi. Aí ele devia ter paciência, né? Não, mas aí ele foi tão bom professor que casou com ela, né? E ficaram juntos 18 anos, e é muito interessante que quando eles estavam em Paris, que a Noêmia foi para Paris com papai em 36 até 40, teve um período que eles pintavam assim muito parecido e o papai pegou assim, acho assim, a parte lírica feminina da Noêmia e introduziu isso nas obras dele. E a Noêmia era uma mulher muito inteligente, preparada, e é uma pena que ela esteja no ostracismo, não é? Porque era heredipintora, ela era ilustradora, cenógrafa. O trabalho dela muito delicado, muito delicado. muito delicado, e assim, o Másper fez agora essa exposição das mulheres, não a incluiu, eu fiquei triste, né? Porque é uma pessoa que merece, merece um olhar mais profundo na obra e na personalidade dela. Enfim, aí o papai ficou com a Noêmia, né? Fez alguns trabalhos, alguns retratos dela, e acabou se separando em 40, dizendo que ela era uma pessoa muito complicada, que tinha o próprio mundo dela, que não queria mais, e quem serviu, assim, desabafou com o Newton Freitas, que era um grande amigo dele. bom, vou mostrar aqui uma, os dois, o Di e a Noêmia ficaram escondidos em Paquetá. Eu só estou mostrando uma imagem aqui de Paquetá. Gente, olha que beleza que é esse trabalho, olha que coisa maravilhosa, tem muitos retratos, paisagens que ele fez de Paquetá, mas a gente, infelizmente, não tem tempo para mostrar tudo. Então, a gente está mostrando algumas coisas e eu quero mostrar uma outra foto incrível. Gente, olha que sensacional, olha, aqui a gente tem o Di Cavalcante, o Cícero Dias e a Noêmia Mourão e os três estavam fazendo trans na época da guerra, porque eles foram para Paris, ficaram muito tempo em Paris e vão fazendo transmissões aqui para o Brasil e essas transmissões, falando sobre os aliados, porque o Brasil estava meio pendurado, a gente não sabia para que lado que o Vargas ia pular. Então, eles ficavam fazendo essas transmissões e ele acabou tendo que fugir às pressas de Paris, deixou todas as obras que ele fez lá e só foi reencontrá-las em 1966. Essa aqui, eu vou mostrar agora para vocês, é uma das obras que ele fez em Paris e eu queria que vocês observassem como tem essa nuance que a Elizabeth falou e que vai perpassar toda a obra dele nesse momento que são essas mulheres melancólicas, essa doçura. Olha, esse aqui também é um outro trabalho também feito nos anos 30, nesse período. Olha que beleza essa obra. Essa obra é do Museu de Arte Moderno do Rio de Janeiro. Eu vejo essa obra como assim uma evocação das saudades do Brasil. Então, ele coloca o violão, a bandeira do Brasil, a janela aberta, as coisas. Olha que composição. Então, é assim, o trabalho do Diego, eu sou assim, esse período dele, dos anos 40, que vem com toda essa energia, toda essa melancolia, mas ao mesmo tempo um encantamento. eu acho assim, o trabalho é uma época gloriosa, como várias. O difícil do dia, a gente vai ter que andar um pouco mais rápido aqui com as imagens, senão a gente não vai mostrar tudo. Olha que linda essa. E aí, eu quero mostrar esse trabalho aqui, que é um trabalho também espetacular. E eu queria que vocês observassem essa mulher. Olha que coisa linda esse trabalho que ele vai fazendo ao fundo. Toda essa composição, essas cores que ele equilibra. As cores do dia são um capítulo à parte, né? Porque ele, na verdade, ele compunha as cores. A cor do dia não é uma cor, ele nunca pegou uma tinta e colocou direto no quadro. Ele sempre fazia uma mistura, ele jogava uma coisa com a outra. Não é verdade, Elisabeth? Sim, sim. Ele fazia uma coisa que se chama velatura. Ele não misturava na palheta, mas sim direto na tela. Ele sempre estava mexendo na tela. Ele colocava uma cor de fundo que vinha com outra em cima e trazia a cor de baixo. sempre a tela ficava secando, óleo custa muito a secar, então ele ia colocando as camadas e sempre fazendo a velatura. Por isso que essas cores dele são bem características. Palheta, aliás. Você falou agora que ficava secando, eu me lembrei de uma história engraçadíssima que o Gilberto Chateaubriand me contou. O Gilberto Chateaubriand foi no ateliê do dia e comprou uma obra. Aí o Di falou, não, você não pode levar hoje porque está secando. Aí está, o Gilberto deixou secando. Quando o Gilberto foi buscar, ele já tinha vendido de novo aquela mesma obra que ele tinha vendido para o Chateaubriand. Aí o Chateaubriand viu outra e falou, vou levar essa então. Aí ele falou, está secando. Ele falou, mas essa vai secar lá na minha casa. Agora eu vou mostrar mais uma obra aqui, gente. Olha isso! olha que coisa, que composição, que cores, que mestre da pintura. Esse trabalho que se chama Quase Noite, que é da coleção Fadel. Olha que beleza! O Di tem obra em todos os museus mais importantes do Brasil. Olha que peça essa! Foi uma descoberta relativamente recente, que é uma obra que a gente apresentou na exposição da Galeria Almeida e Dale, que é uma obra absolutamente um mestre, um mestre. E, olha, observe essa coisa, ao mesmo tempo que ela tem uma presença olímpica dessas mulheres, ao mesmo tempo, a gente está no cotidiano total, é uma cena do cotidiano. Olha essa, que beleza! Essa obra é do Museu de Arte Contemporânea da UZP. Olha que maravilha de trabalho! Bom, eu sou a Tieti, né? Tá? Olha esse outro... Ah, não, peraí que eu pulei... Olha esse outro trabalho! Aí a gente está ainda na década de 40, né? E aí eu quero... Olha que beleza! Os pescadores, que ele vai reiterar várias vezes fazer os pescadores. E aí acontece uma coisa muito importante em 49, que ele vai para o México e nessa ida dele para o México, ele tem contato com os muralistas, que ele sempre tinha com o trabalho dele, sempre teve uma característica mural, mas esse trabalho é um trabalho muito especial, que ele é de 49 e ele tem escrito o México, né? E isso abre, ao mesmo tempo a gente está num momento em que tem uma mudança da arquitetura, a gente está vendo a chegada da arquitetura moderna, que pede essas obras e o Di vai entrar numa fase muralista. Mas antes da fase muralista, eu vou mostrar para vocês um outro trabalho aqui, uma outra coisa. Olha, esta mulher maravilhosa aqui era a mãe da Elisabeth, que se chamava Beryl, né? Que foi uma pessoa também muito importante na vida do Di, e você parece com a sua mãe. Eu acho que não, antes fosse... Não. Antes fosse... Eu acho que tem uma assimilidade, mas essa imagem, essa aqui, é uma coisa, assim, espetacular. E esse, naturalmente, é um retrato que o Di fez da Beryl, com quem ele passa a viver a partir dos anos... Com ele, tá? Aí, aqui, como eu disse para vocês, ele está fazendo um trabalho muralista, esse trabalho está no Congresso Nacional, a gente tem o destrazer de ver aquele monte de político na frente desse trabalho maravilhoso, né? aqui, olha. Esse é o painel que ele fez para o Teatro Cultura Artística, que também é uma beleza. O Teatro Cultura Artística pegou fogo, foi restaurado e, graças a Deus, o painel não se perdeu. tem aqui todo mundo falando que você parece, sim, com a sua mãe, tá? Aqui é um outro trabalho, olha que incrível, num prédio aqui em São Paulo, a entrada desse edifício Triângulo, um outro painel que o Di fez, tá? E esse trabalho dele, que ele, para poder tomar os espaços, ele começa a fazer muitos grafismos e isso vai se refletir na pintura de Cavalete dele. Olha que incrível todos os grafismos que ele vai fazer, essa composição mais complexa, né? Esse trabalho é da Fundação Edson Queiroz, assim como esse outro, que também é um trabalho belíssimo, né? E aí eu queria, e eu acho que quando ele entra nesse momento, ele fica com um trabalho mais narrativo e eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho, que é um trabalho que eu não conhecia e que você me disse que descobriu a história e eu fiquei curiosa para saber isso. Olha só, Denise, a história, eu não descobri a história do quadro, eu dou a minha interpretação das três telas, porque é um tríptico, então é como se fosse uma história em quadrinho. Então, o primeiro quadro que você tem é um prostíbulo, ou um panar, como você queira, e que vários clientes vão chegando, um a cavalo e no fundo um automóvel. Mas isso cria a morte, porque você tem um corpo no canto esquerdo, no chão, praticamente no chão e as mulheres olhando. Na tela seguinte, quer dizer, seria o pecado, vamos colocar assim, no outro você talvez tenha redenção, você tem duas mulheres que estão praticamente fixas, fixadas, rígidas, e ao fundo você tem um padre, e que na coluna você tem uma coluna e você tem arcadas que apontam para uma outra vida, porque eu procurei isso num dicionário de simbolismo, que aliás, inclusive era do meu pai, então tem essa possibilidade da porta para outra vida. E essa outra vida vem através do catolicismo, porque as mulheres depois ficam mirando um casal que se casa. Ela é de véu original, que é o sonho de toda mulher. Então, isso também tinha um debate muito grande interno do meu pai, porque meu pai, quando ele é... Ele em 28 entrou para o Partido Comunista, mas em 40 ele quis voltar com tudo para o catolicismo, mas depois ele deixou, porque a coisa que mais assim... a coisa mais característica do dicabalcante é uma palavrinha só chamada liberdade. Ele não se adaptava a casamento, ele não se adaptava a partido, ele não se adaptava a religião, ele queria ser livre, livre, dono do seu tempo, dono do seu pensamento, dono do seu fazer. Então, eu vejo e interpreto esse quadro assim. Olha, teve alguém que comentou que o fundo lembra um pouco de Quirico, que é um pouco metafísico esse trabalho, ele tem mesmo essa característica. E aí, na década de 50, a gente tem a famosa fase das mulatas. Espera aqui, deixa eu ver. Aqui é difícil. Olha que maravilha que é essa obra, gente. Olha que beleza. Aqui, mas ele não pintava só as mulatas, não. Essa aqui é a ruiva, que é uma beleza também de trabalho. Aqui, adivinha quem que é essa? Um retrato da Elizabeth que ele fez quando ela tinha 16 anos. Olha que beleza. Olha como parece. é incrível, né? Essa capacidade que eu tinha de pegar os detalhes. A gente está quase chegando no finzinho. Aqui nós temos mais 10 minutos, menos, e eu queria terminar de contar uma história rapidinho para a gente poder depois fofocar um pouquinho ainda. Aqui, olha, gente, essa foto é espetacular. Aqui está o Paulo Francis, o Jorge Amado, o Dica Valcante, o João Goulart, o Dica Valcante, ele foi designado como adido cultural brasileiro na Embaixada da França. Gente, olha que beleza, entendeu? Teria sido a coisa mais maravilhosa do mundo de como o nosso adido cultural em Paris. Teria sido uma glória. Infelizmente, ele nem chegou a tomar posse porque veio a Revolução e botava ele para fora imediatamente com aquele passado comunista dele. Aqui eu vou mostrar uma outra modelo famosa dele, que é a Marina Montini, que vocês todos já ouviram falar e que tem retratos lindos que ele fez dela. Quando eu fiz a exposição de 97, do centenário, o Di Cavalcanti foi, desculpa, a Marina Montini foi e ela continuava, já era uma senhora, mas ela continuava linda, uma presença e ela me contou histórias incríveis da vida dela e dela com o Di. E ela dizia assim, ele era muito respeitador, então ela tinha assim um encanto com ele. Olha que beleza esse trabalho. A gente tem aqui várias gente de vários lugares, tem o Andrés do Uruguai que está assistindo a gente lá do Uruguai, que mandou uma serigrafia linda que ele tem da década de 70. E aqui, olha, aqui, olha, o Neil Rock tinha me falado das flores, a gente fez uma exposição, eu e a Elizabeth, chamada Di Cavalcante, de Flores e Amores, em que a gente colocou o Di com todas as flores, as mulheres usando as flores e, como eu disse, não eram só as mulatas, ele já tinha mostrado a ruiva, agora temos aqui uma loira, né? Então ele realmente gostava, era da mulher. Olha essa outra obra, que beleza também, sabe? que tem esse encanto e o gato, que também era um elemento que ele usava algumas vezes, né? Eu me lembro da obra que ele usou o gato, da Anísia e da Silveira, que ele fez um retrato... Até os fantoches têm gato, né? Os fantoches também, mas tem gato. É, os artistas plásticos costumam gostar muito dos gatos. O último slide que a gente tem para ver aqui, vou mostrar para vocês, é aqui, olha, olha que lindo, que é a Marina Montini, tá? Então, eu acho que embora muito curtinho, porque o dia, a gente precisava fazer uma live sobre cada década e a gente deixou para passar coisas, por exemplo, o Telmo Porto me mandou uma imagem linda de um trabalho que você conhece, mas que eu não conhecia, que é as ilustrações que ele fez para o Cristo do Mário Mariani, que são uma coisa assim, espetacular, espetacular. Aquilo ali, a gente tinha que fazer uma exposição daquilo, porque é uma coisa maravilhosa, né? Bora! Enfim, então, olha, a gente está chegando aqui no nosso finzinho, a gente tem que acabar um pouco antes, senão a gente não consegue gravar e a gente, acabando um pouquinho, antes eu consigo gravar, o que quer dizer que a live fica à disposição por 24 horas. Eu queria agradecer a presença da Elisabeth, dizer que foi, mais uma vez, um prazer estar com você, você é uma pessoa realmente que acrescenta muito a obra do Di, que traz informação, que realmente se dedica, né? É um prazer para mim sempre estar junto com você. Eu faço isso por amor, certo? Por amor e na paixão dar um pulinho maior por paixão, você lembra, falando? Paixão, tudo na vida tem que ser feito paixão, senão não vale a pena. É, ainda mais falando do Di, é a paixão com tudo, né? Isso. Gente, olha, muito obrigada por vocês, eu lembro a vocês que a nossa próxima live vai ser no dia 13, na próxima semana, com o José Guedes e a gente vai falar sobre outro artista maravilhoso que é o Antônio Bandeira, tá? Mais uma vez, Elisabeth, muito obrigada pela sua participação e eu espero vocês todos na próxima semana. Eu que agradeço o convite. Beijo. Muito obrigada, gente. Um abraço pra todos. Tchau. Tchau.